Dá aí esse negócio. Dá. Dá aqui. Dá aqui. Dá aqui. Dá aqui esse negócio. Vamos brincar. Hein? Cadê? Cadê aqui? Cadê aqui, menino? Perdeu. 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 Solta. Solta. Tira a pata de cima. Tira a pata de cima. Tira a pata de cima. Cadê? 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 Daqui, 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 tá, tá, tira a pata de cima, daqui, pega ali, pega, daqui, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso aqui, menino. Daqui, 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 solta, 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 daqui, 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 daqui. Já tá cansado? Já cansou? Ah, você tá muito mole mesmo, hein? Daqui, tá cansado? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Pega Pega Ah, vou jogar lá na cozinha Vai pegar Vai pegar Aí, menino Aí, menino